E aí galera que acompanha o canal Truque Force, um caminhão tombou próximo à cidade de Bento Gonçalves após apresentar falha nos freios. O caminhoneiro se salvou por um milagre. Não mostraremos a imagem do caminhoneiro em respeito a ele e as pessoas que acompanham o canal. Canal Truque Force, o canal dos caminhões. Não, daí não não, não segurou não, começou a descer e o freio foi onde eu descei não, não foi mais no freio, eu deixei ele e o rabo, só que aí deve um pouco ali, parou, você foi que vem? Aí eu levei o pé no freio de novo, aí você foi. É de uma empresa, é de uma empresa, pera, eu peguei um, aí eu dei uma olhada assim, não, mas tá legal, dei o pé ali, não tem uma alcançada de novo, eu mandei pra município assim, olha. Algumas coisas que eu vou fazer, nós vamos pegar e na parte do fio. Sim, sim. Música 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 Música